Bom, o primeiro assunto de hoje é a Procuradoria-Geral da República já enviou para o Judiciário a denúncia contra 39, pedindo a condenação de 39 dos destruidores, os que atacaram patrimônio público, os vândalos que atacaram patrimônio público na sede dos três poderes. E olha só, vocês não foram surpreendidos. Agora, os jornalistas que estão usando o termo terroristas foram surpreendidos. Está aqui na notícia, no próprio jornal do Correio Brasilense. A Procuradoria-Geral da República diz não ter imputado aos denunciados suposto crime de terrorismo em razão de a lei exigir, para caracterização do delito, que os atos sejam praticados por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Eu já mostrei para vocês aqui a lei que define terrorismo e que diz que terrorismo são os atos praticados com essas características, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito. E não é o caso. Agora, vejam só. A lei que define são atos de terrorismo tem itens vetados pela presidente Dilma. Aí eu fui atrás da lei inteira, antes do veto, para saber o que ela vetou. Vejam só o que ela vetou, que são atos de terrorismo. Vetou o seguinte, incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. Uau! E ela vetou. Ia pegar toda essa gente. Mas ela vetou tentando separar da lei, dar um alvará, uma franquia, um habeas corpus preventivo para movimentos sociais que têm feito isso, que fizeram isso muitas vezes em Brasília, chamados movimentos sociais como o MST, por exemplo. Tem uma outra, um outro, um outro veto. Nas mesmas penas incorre quem der abrigo ou guarida à pessoa de quem saiba tenha praticado ou esteja a praticar o crime de terrorismo. E mais adiante ainda, fazer publicamente apologia de fato tipificado como crime nesta lei ou de seu autor. Ela vetou tudo isso. Então, a justiça não tem condições, nem ninguém, de chamar o pessoal de terrorista. E aí incorre, sim, quem chamar de terrorista no crime de calúnia. Porque crime de calúnia é atribuir crime a alguém. Vejam só que roda. Bom, eu queria falar sobre um ato desses praticado dentro do Palácio do Planalto. Aquele sujeito que derrubou o relógio. É um relógio do século XVII. Então, surgiu nas redes sociais a história de que o sujeito entrou às 12h25, foi a hora que ele quebrou o relógio, porque é a hora que o relógio estava marcando. Não, esse relógio está danificado, avariado há muito tempo. E nunca houve interesse em consertar o relógio. Então, essa hora é fictícia. Essa é a informação oficial que passo para vocês. E a grande curiosidade é que dá para identificar o sujeito. O sujeito olha para a câmera, tentou destruir a câmera com um tubo de extintor de incêndio. E olha meio perplexo para a câmera. Então, está fácil de identificar o sujeito, que nessas alturas deve ter tirado o bigode já. E fica a grande pergunta no ar. Será que ele usou essa camisa no segundo turno? Ou que camisa ele estava usando no segundo turno? É outra discussão também desse caso. Então, é preciso identificar e apanhar esse sujeito, que estava praticando uma destruição terrível de um relógio do século XVII. Obra de arte, patrimônio histórico e patrimônio do povo brasileiro. Bom, vamos em frente. Pegar esse sujeito é muito importante. Bom, uma outra questão de justiça. O ministro Lewandowski negou um pedido de habeas corpus para duas pessoas que estão presas. O Eduardo Englert, que é de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e a Francisca Farias, que é de Marabá, do Pará. Ela está no presídio feminino e ele está no presídio masculino. Negou sob o argumento de que há um entendimento no Supremo que o ministro não nega um ato de outro. Ou seja, não posso negar um pedido de prisão preventiva feito por Alexandre de Moraes. Só para vocês saberem. Aliás, o ministro Gilmar Mendes liberou 83 detentas do presídio feminino da Colmeia para caber às mulheres que foram presas em consequência dos atos do dia 8 de janeiro. Bom, e por sua vez, a ministra Rosa Weber... Não, antes disso eu queria falar de preso. Isso é uma questão de direitos humanos também acompanhar essas prisões. E saber a audiência de custódia, como é que é. Teve gente que realmente não estava lá, não entrou em palácio, não quebrou nada. A gente que nem saiu do tal acampamento lá na frente do QG, como é que fica. Aí, o Ministério dos Direitos Humanos é para isso. Só que o Ministério dos Direitos Humanos não está preocupado, pelo jeito, com as atuais prisões em massa. Mas com prisões feitas nas décadas de 60 e 70, no tempo do governo militar. Porque acaba de anunciar a nova composição da Comissão da Verdade, cuja finalidade é ressarcir as famílias das vítimas de 50 anos atrás. Todas anistiadas, aliás. E o que se vê hoje é que anistia não, para os atuais. E a gente fica se perguntando, e aqueles que foram presos injustamente vão ter ação cível de indenização pelos danos morais? Isso são coisas que a gente tem que discutir. Agora sim, Rosa Weber, que numa liminar, por proposta da Procuradoria-Geral da República, suspendeu o indulto de Natal de Bolsonaro, através de um decreto do presidente. A Constituição diz que o presidente pode indultar. É decisão dele. Em que ele incluiu policiais lá do Carandiru, dos acontecimentos de 1992, quando foram mortos 111 detentos numa rebelião. Faz mais de 30 anos e dizem os criminalistas que depois de 30 anos já não há mais condições de aplicar pena nas pessoas, decorrido o fato. Bom, ainda de mudanças. O Ministério de Relações Exteriores, Itamaraty, anunciou que está caindo fora de um acordo de Genebra, assinado por Brasil, Estados Unidos, Egito, Uganda, Hungria, Indonésia, sobre aborto, para combater o aborto. Ao mesmo tempo, a ministra da Saúde cancelou uma portaria, dizendo que a portaria não está de acordo com as regras do SUS, em que, no caso de aborto, consequente de estupro, deveria haver a informação à polícia, porque houve um crime antes do aborto. Mas a portaria aboliu isso, então não se informa à polícia. Essa informação à polícia era para evitar que houvesse um crime alegando crime. O aborto como meio de anticonceptivo. Dizer, não, houve um estupro. Sim, houve um estupro, então quais são os... Registre o boletim na delegacia do estupro. Mas isso não precisa mais também. Outra coisa, o tal de voto de qualidade do Conselho Administrativo de recursos fiscais. Voto de qualidade é do auditor fiscal, que ele vota duas vezes contra o contribuinte. É um negócio que contraria todos os princípios de direito, em dúbio ou pró-réu. Se houver dúvida, se houver empate, o réu é beneficiado. Isso é óbvio, para não cometer injustiça. Então, a OAB parece que acordou e fez uma nota de repúdio bem forte contra isso. É uma medida provisória do presidente Lula, que já está no Congresso. Cabe agora ao Congresso derrubar essa maluquice, em que o contribuinte já é maltratado de cara. Bom, hoje, como eu disse para vocês, tem muita coisa. Bom, vocês viram aí, a Greta Thunberg foi presa. Estava sentada na borda de uma mina de carvão na Alemanha e parece que ameaçou se jogar dentro da mina e tal. A polícia pegou, carregou ela, levou a detida. Minas de carvão na Alemanha. Há pouco caiu a ministra da Defesa, o Partido Verde também está caindo. Não tem saída. Se não tem combustível para esquentar no inverno, vai morrer de frio. Então, essas coisas estão cheias de mina de carvão. Tiveram que derrubar uma vila para ampliar a mina de carvão e retirar mais carvão. Lá na Alemanha. Por falar nisso, está o encontro agora em Davos, na Suíça. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teve encontro com autoridades lá, inclusive um governador da Índia. E ele está muito preocupado com ferrovia, lá em São Paulo. E eu vi que a Índia comprou agora, da Siemens, alemã, 1.200 locomotivas. Com garantia por 35 anos, ou seja, garantia de manutenção por parte da Siemens, alemã. Custou 3 bilhões de euros. Ou seja, a Índia não está brincando com o seu futuro. A Índia hoje é a maior população do mundo. A China acaba de anunciar que agora está reduzindo a população. Parece que baixou 60 milhões. Mas a Índia continua subindo e tem que se preocupar com o seu futuro. A fala do ministro da Fazenda e da ministra do Meio Ambiente que estão lá é basicamente sustentabilidade, conter o desmatamento e falar mal do governo que saiu. Mais ou menos isso. Ela conseguiu fazer um elogio velado ao agro. Ninguém falou do agro lá. Devemos dizer para o mundo, olha, vocês dependem. Segurança alimentar vem do Brasil, que tem a super tecnologia para o agro. Mas o máximo foi a ministra Marina Silva dizer que nós temos tecnologia para proteger o meio ambiente e para produzir comida. Foi o máximo que disseram lá. E aqui no Brasil a notícia também é a deposição do presidente da grande Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, o Josué Gomes da Silva, filho de José de Alencar, que foi vice de Lula no primeiro mandato. Foi deposto por 47 votos a 1. Ele está recorrendo à justiça, dizendo que o quórum não chegou ao quórum, que o quórum devia ser de 110 sindicatos para poder votar. Está lá uma briga nesse sentido. Bom, então é isso, gente. Dia da pizza. Só para dar água na boca. De Brasília, Alexandre Garcia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?